É, meus amigos, nós já tivemos muita participação aí da franquia Mortal Kombat nas telonas, até mesmo em séries de TV e tudo mais, e várias lutas, live action acontecendo com atores aí, desde os mais consagrados até os mais chinfrim. E eu e o Alanius estamos de volta aqui hoje pra poder comentar sobre as 5 lutas, a gente fez uma listinha com 5 aqui, poderia ter mais, mas 5 fica mais de buenas, com as melhores lutas que aconteceram de Mortal Kombat nos cinemas. A gente vai ser específico aqui com relação aos filmes, a gente vai pegar série de TV pra poder comparar aqui não. E eu estou de volta aqui com ele, pessoal. E aí, manos, hoje Alanius dos Pontapé e dos Catiripapo. Exatamente, e das capoeiras, porque nós temos capoeira também. Se vocês assistiram o nosso vídeo do Mortal Kombat, Aniquilação, lá, vocês estão ligados no que a gente está falando. E se você não sabe o que é um Catiripapo, assiste um filme do Bud Spencer, que você vai descobrir. Exatamente, cara. Então, com essa, rapaz, já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Não é igual do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Puxa aí a primeira luta que nós temos que discorrer um pouquinho aqui no vídeo de hoje. Vou trazer a minha favorita, que é no primeiro filme do Mortal Kombat, Mortal Kombat, né, de 1995, do Liu Kang contra Reptile. E eu vou dar um enfoque totalmente especial pra trilha sonora daquela luta, porque, meu amigo, a luta é boa, mas a música é sensacional e dá um hype violento na hora do combate ali. É a minha luta favorita de todos os filmes, né, eu acho que vai ser difícil ter alguma coisa que supere ali, porque o quebra-pau naquela cena é animal e a música arrebenta mesmo. Enquanto a luta e a música, elas casam muito bem e deixam a parada 100%, se você pega aquela cena e assiste ela sem a música, velho, você tira 50% da emoção, porque é muito da hora aquela cena rolando e aquela música ali, que eu tenho certeza que muitos aí têm no computador até hoje e escutam até hoje, porque eu sou desse, entendeu? E realmente, aquela luta ali do Liu Kang contra Reptile, o Reptile quem faz é o Tim Cook, se eu não me engano, é o cara que cozinha lá, vocês estão ligados? Que aparece como Sub-Zero na Aniquilação também, sim, é o mesmo cara. Rapaz, é uma sequência de porradaria muito louca ali, onde nós vemos no final também o Liu Kang fazendo a sua famosa bicicletinha. Deu aquele sabor especial no negócio, sabe? Então, essa realmente é uma luta, assim, das memoráveis na história do cinema de Mortal Kombat aí. Na hora que o Reptile transforma, e aí vem aquela voz de fundo assim, Reptile. E ele já sobe, dá um mortal e enfia na bica, meu amigo. Eles, cara, eles fizeram um fanservice muito da hora ali, cara, porque eles pegaram a vozinha do Reptile do Mortal Kombat 2 e colocaram ali nele levantando, velho. Nossa! E a próxima que eu preciso comentar, Alanis, aqui é do filme de 95 também, claro, que é do nosso querido, quentinho, óbvio, nossa senhora, não tinha como não trazer aqui, contra o Johnny Cage do Linda Nashby aí. O Scorpion interpretado pelo Chris Casamassa, que é um ator e artista marcial muito foda. Quem já assistiu o WMAC Masters sabe muito bem, entendeu? Porque ele participa lá também. É uma luta que rola uma trocação ali, depois do Scorpion mandar aquele periquito no Johnny Cage no início, e aí eles vão pro reino dele lá depois. Já um canário amarrado no cipó. Assim, você me mata, Alanis. Canário do reino verdinho, assim. Você lê um tucano, com aquele bicão lá. Depois que ele utiliza esse canário no cipó aí, esse tucano, contra o Johnny Cage, entendeu? O bicho vai e morre, aí eles começam a trocação lá no reino do Scorpion, né? Eu vou falar com vocês que a luta dos dois ali, ainda mais trazendo também a performance do Linda Nashby nas lutas, porque ele não sabia lutar, entendeu? Quando ele foi fazer o Mortal Kombat 1. Ele teve treino? Teve. Mas não foi tanto tempo, assim, de treino, igual os artistas marciais do filme ele tinham, entendeu? Então ele mandou muito bem, eu acredito, sabe? Assim, na minha humilde opinião, eu acho que ele mandou muito bem. E o Scorpion lutando naquela cena, tá uma merda, cara. Eu falo com o Alanis até hoje que beleza que o Johnny Cage ganhou, mas ele não merecia ter ganhado ali, cara. Por conta do tanto que ele apanhou pro Scorpion. Tinha essa barra de HP ali, a gente saia muito bem quem tinha ganhado. Exatamente, cara. E é foda que assim, cara, a gente sabe que, pô, é um filme antigo, né? É muito efeito prático naquela época e tudo. Mas, pô, é foda a gente ver aquela luta, o Scorpion desempenhando daquele jeito ali e tal. Mesmo que o Johnny também tenha desempenhado super bem. O Scorpion vai tirar a máscara e ele simplesmente vira um toche. Ele paralisa, entendeu? E não faz mais nada quando ele tira a máscara, o caveirão ali. E aí o Johnny Cage pega aquele chapéu do Kunglau Fajuto, corta a barriga do cara lá, pega a lancinha do Scorpion, que deveria ser a lancinha mesmo, e taca no braço dele e pronto, acabou a luta. A luta é sensacional. E aí é um lance onde a música tem o efeito contrário da parada da música do Liu Kang pro Reptile. Porque o coro que o Scorpion dá no Johnny Cage é tão brabo, se você tirar a música, você fica com dó do Johnny Cage. Porque aí você foca só nas porradas, aí você fala, mano, calma, velho, Batman, nossa, tá pisando no cara no chão ali. Ô, louco, calma, aguenta aí, aguenta aí. Então a música, nesse caso, ela dá uma amenizada, ela dá uma distraída pra você tirar um pouco a tensão do massacre que o Johnny Cage tá sofrendo ali, até mesmo pra poder justificar a vitória dele no final, né? Então nesse ponto é uma distração. Mas a luta é sensacional também, é uma luta que eu gosto demais. Eu acho que, sem dúvida, são as duas melhores lutas do primeiro filme lá do Mortal Kombat, né, de 1995. E aproveitando que a gente tá falando de Mortal Kombat, a terceira luta aqui, naturalmente que não pode faltar, que é a última luta do filme, né, onde o Liu Kang lá no final vai lá e dá choquinho pela mão, né? A gente engoliu na época, continua passando pano até hoje, né? Mas é uma luta muito legal até o vilão começar a fugir, né? Que a gente chama uns carinha lá e sobe escadinha. Ele, de repente, desaprende a lutar, que vai tomar, vai... Ai, sangra, nossa, boca tá com cicatriz até hoje aqui. Olha, Luiz, é, então, eu reparei que você falou vilão aí. Pode falar que é o sexto, não tem problema, o pessoal já tá ligado. Tem coisa que a gente não admite na vida. Você começou a desempenhar tão bem aqui a luta, velho. Você mandou tão bem ali. Tá certo que você tomou um socão na cara do Liu Kang, que você caiu lá e eles deram um close na sua bunda, mas tá bom, velho. Você mandou super bem. Mas depois que você começou a chamar espírito, usou artifício, os truquezinhos lá, mano, aí complicou, Alonis, pra você. Aí, realmente... Pro Liu Kang foi legal, porque ele continuou lutando, deu um pau em todo mundo. Enquanto isso, né, o senhor Shang Tsung tomando um suquinho de laranja ali. Porra, a hora que ele vira ali pra transformar no irmãozinho do Liu Kang, ainda bem que a gente tá falando da luta, porque... É impressionante que ainda o Liu Kang cai nessa, velho. O cara transforma na frente dele, velho. Ele acredita, tá ligado? Então, assim, ainda bem que é resolvido na porrada, porque se fosse uma prova ali, como a gente fala, de múltipla escolha, o Liu Kang tinha sido reprovado, meu irmão. Na moral. E aí, Alonis, tem uma luta que a gente até esqueceu de colocar na nossa listinha aqui, que eu vou mencionar ela rapidão, antes da gente ir pra próxima, que é a do Liu Kang contra o Sub-Zero, cara. Eu não sei se você curte muito essa luta, mas eu gosto pra caramba do momento, principalmente, quando o Sub-Zero faz o poderzão no final. Levanta os dois braços, assim, aí ele desce e tal, aí faz aquela bolona de gelo e pá. A parte do elemento traz a vida, deu uma broxadinha, mas foi legal, velho. É um momento legal, né, que a gente vê o Sub-Zero e a gente assusta. Porque você fala, mano, ele vai congelar a sala inteira. Acabou. É uma menção honrosa aí que vale a pena lembrar mesmo. Sim. Porque esse momento, em específico, mostra o nível de poder do Sub-Zero ali, que se o Liu Kang não tivesse usando cheat, igual o Johnny Cage fez, ele certamente teria sido congelado ali, sem chance de contra-atacar. E aí, vamos lá pro Mortal Kombat 2021 agora, rapaz. Porque tem lutas ali memoráveis também. Ah, mas cadê a aniquilação? Não tem. E assim, velho, se você curte alguma luta, aniquilação, mais do que qualquer uma dessas outras do 2021 e do 95, respeitamos total, viu, de buenas. Inclusive, coloca aqui embaixo por que você acha essa luta aí, que você pensa ser melhor na aniquilação do que as outras. E ó, pra não falar que a gente não destacou nenhuma luta de Mortal Kombat e aniquilação, vai lá no nosso vídeo de Jogo vs. Film e Mortal Kombat e aniquilação. Verdade. Parte 2. É uma representação da cultura brasileira, porque tem um momento no filme que o povo luta capoeira, mano. É bonito. Eu deixo o link aqui embaixo nos comentários pra poder facilitar, beleza? Se você não viu ainda. E a próxima luta que nós temos comentário aqui, antes do Mortal Kombat 2021, eu vou puxar aqui, pra deixar mais grandiosa pro final, né? Vou puxar aqui Sub-Zero vs. Jax, entendeu? É uma luta que tem um lado só, entendeu? Ela acontece, a gente vê os dois personagens brigando contra o outro ali, mas é uma luta de um lado só, porque o Sub-Zero massacra o Jax. A gente viu ali como é que a coisa acontece. Mas por que a gente tá trazendo isso se é uma luta que não tem uma trocação, assim, equilibrada, entendeu? É mais um lado mesmo que tá batendo. Por que o Sub-Zero naquela cena, meu amigo? Quando ele chega rosnando ali, arrotando, sei lá o que ele tá fazendo. Já deu um temor na gente quando acontece aquilo ali, sabe? E aí o Sub-Zero batendo no Jax ali e sendo realmente, assim, maligno mesmo, cara. Sem dó nem piedade mesmo, não. Congelando parte do braço e puxando a pele. É uma luta que dá uma angústia danada. E eu acho que é por isso que ela é uma das mais fodas, inclusive por conta da presença do Sub-Zero no filme, que é muito da hora, entendeu? As melhores cenas do filme, pra mim, são as do Sub-Zero. Ele é realmente uma presença ameaçadora no filme inteiro. Toda hora que ele aparece, você assusta. Você fala, meu, não vai dar certo. Ele vai arrebentar todo mundo aí e tal. Ele tem uma presença ameaçadora muito forte no filme. Eu achei que isso eles conseguiram representar muito bem. E essa cena dele bater no Jax é ótima. É aquela parada de... Ele sabe que ele vai ganhar. Ele vai aos poucos ali arrebentando o Jax. Depois ali do Fatality, a hora que ele solta o Jax ali como se fosse um saco de batata que sai, assim. Cara, é uma cena de combate sensacional. Eu achei muito legal ali toda a representação, construção do personagem ali também e tal. Eles fizeram um trabalho muito bom nessa cena aí no Mortal Kombat 2021. E a última que a gente vai comentar aqui, que é o que a gente acha que foi, na verdade, a melhor luta, mesmo com problemas de edição terríveis ali, mas de um modo geral, funcionou demais, é naturalmente, né? Scorpion Sub-Zero. E aí a gente vai colocar num pacote só a luta do começo e do fim. Mesmo que a do fim tenha aquele momento que foi estragado ali com o Ko Liang, né? Antes, assim, desse pedacinho ali, não ficou 100% ruim. Mas se ficasse só os dois, ia ser mais legal. São duas cenas ali que são um filme à parte. Você pega o filme depois do início e antes do fim, ele é um filme. Você pega esses dois pedaços e juntam ali, é outra coisa. Na hora que tá chegando ele na parte da jaula, quando entra o Scorpion ali com o Sub-Zero na jaulinha, entendeu? Do final da academia. Aí você faz um corte bruto ali, tipo... Aí sobe... Aí... Beleza. Só um sketch. Entendeu? Já finaliza ali. Ou então você faz um corte bruto e bota pra parte do Scorpion lá, tirando a máscara e dando a baforada. Aí sobe lá o negócio. Eu acho que ficaria muito mais da hora, assim. É que nem o Alanis falou, velho. Não ficou de todo ruim o Ko Liang ali e tal. Mas eu acho que foi um pecado ele se envolver na luta de Scorpion Sub-Zero, que é uma das maiores rivalidades do Mortal Kombat, e o cara vai lá e ajuda o Scorpion. Não, não. Não tinha que ajudar não, mano. Tinha que deixar o Scorpietinho lá mesmo terminar o serviço, entendeu? No final das contas ali, ele vai lá, ele toma um pau, e o Scorpion que acaba salvando a bunda dele de novo. Que ele dá aquela porrada no chão que descongela tudo lá e tal. A única coisa que o Ko Liang faz ali é manobrar o arpão porque o Sub-Zero desvia. No entanto, toda a composição desse começo e desse fim funciona muito bem. Eu acho que é uma cena muito boa, muito bem trabalhada, que eu queria ter visto inteira, porque no começo ela tá cortada. Fiquei chateado com isso. É um corte violento lá que dá pra ver sem manjar muito de edição, sem prestar atenção, você nota. Exatamente. E por que a gente tá trazendo só essas duas lutas ali? Tem outras lutas no filme que poderiam ser citadas e tal? É porque, cara, essas duas lutas em um nível técnico, assim, a gente não é nenhum experto em artes marciais. Eu, pelo menos, não sou. O Alan já treinou artes marciais na vida dele. Mas, assim, em quesito de técnica mesmo, assim, dos lutadores, poxa, velho. Você vê um equilíbrio grande entre o Sanada e o Joe Tazen ali, e eles realmente numa porradaria franca, sem muitos cortes inicialmente, né? A gente consegue ver um pouco mais a trocação deles no início, em comparação, por exemplo, com a luta do Liu Kang contra o Kapol, que ficou muito esquisito, ficou muito zoado mesmo ali. E as lutas do Koliang com Milena e tudo mais e tal, não chegaram a ser exatamente uma luta, porque a Milena ficou teleportando pra lá e pra cá, sabe? A luta do Heiko com o Jax também não foi lá, essas coisas. É só o Jax batendo, porque ele ganhou os bração. Realmente, as lutas de destaque foram essas duas, eu acho. Tem muita coisa da hora ali, sabe? Sub-0 fazendo a parede de gelo, pegando o Scorpion e jogando ali. E aí, vai lá e faz o corte, e aí sai o sangue assim, ele levanta, faz o barulho de gelo, com o sangue que tá subindo e pau de novo. Pô, é muita coisa da hora. E no começo ali, né? A habilidade do Sanada não é cru ali, né? Com espada e tal. Com espada não, Alain, com a Kunai. Isso, exatamente. Eu tava lembrando dele arrebentando os caras na espada, eu falei espada. E acrescento ainda a cena dele do Sanada fazendo a limpa ali, limpando o chão com todos os Link Ways que estavam lá. Nossa, o que é aquilo? Esse começo e esse final, cara, cenas impressionantes de combate ali. Exatamente, cara. Mas então é isso, meus amigos. Essas foram as cinco lutas mais memoráveis pra gente, assim, do Mortal Kombat nos cinemas. Deixa aqui embaixo agora nos comentários a sua opinião aí. O que é que vocês acharam da nossa lista? Se vocês colocariam outras lutas aqui nesse meio, como lutas, assim, realmente memoráveis, poderásticas, que marcaram o Mortal Kombat nos cinemas. Façam aí a sua listinha. Se quiserem incluir a aniquilação no processo, pode também, não tem problema. E não se esqueçam, normalmente, de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho